É uma notícia absolutamente surpreendente. Penso que poucos imaginavam que nós teríamos aí o Ronaldo chegando no futebol brasileiro e comprando um clube de ponta como é o Cruzeiro. Não há dúvida que essa operação tem de ser apenas a primeira dentro de várias. O clube grande do porte do Cruzeiro, ainda que carregue uma dívida pesada, uma dívida pesadíssima, ao ter o aporte de investimento de um jogador cujo nome internacional dispensa a apresentação, certamente fará com que outros investidores internacionais também passem a olhar para o futebol brasileiro no sentido de adquirir um clube. Coisa que eu diria que até então nós estávamos aí na rabeira do futebol mundial. Portanto, entendo que o ano 2022 tende a ser um ano bastante eletrizante no tocante a aquisições de clubes de futebol no Brasil, a transformação ISAF. É bem provável que nós já vejamos aí nesse final de ano, começo do ano que vem, algumas outras operações sendo anunciadas. E tudo isso vai marcar uma nova etapa para o futebol brasileiro. Ou seja, vamos sair de um modelo aí que é praticamente falido, associativo, para um modelo empresarial, capitalista e com investimento. Ou seja, vai mudar. O futebol brasileiro realmente vai mudar.